Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, não sei como vai ser o nome dessa série agora Mas eu vou, acabei de conseguir entrar no server aqui 1.1 Você entrou, eu tô chorando, que isso cara Olha que ele tá construindo um pé gigante Que que é isso aqui, acho que ele vai fazer o Sonic Eu acho que eu vou colocar o nome dessa série de Saindo do mundo dos inscritos Saindo do mundo dos inscritos Saindo do mundo dos inscritos Comenta aí galera, qual o nome que você acha bom colocar nessa série Porque eu não vou colocar entrar no mundo dos inscritos Porque eu não quero copiar ninguém, então Vamos lá, esse aqui é o Survival, só que eu tô no criativo Eu acho que ele tá fazendo o Sonic aqui Que que ele tá jogando aqui? Armada, mas eu tô no criativo Deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem pra ele E aí Ah, 1.1 eu pensei que tava bugado Porque não aparece o server da galera Então galera, se você quer que eu entre no seu mundo Você tem que me convidar, você convida Da hora que eu estiver entrando aqui, eu clico ali em cima e já era Mas eu convido uma vez só, porque Na conta abicinho do Jota, o que aconteceu? Muita gente me convidava Aí ficava flodando a minha área, tá ligado? Ficava flodando, ó Vou pegar uma roupinha aqui E ali colocou a espadinha também, né? Cadê a espadinha? A espadinha tá aqui Aí a espadinha, aí é bonitinho Ele tá com a mesma skin que eu tô aqui Eu não consigo trocar aqui Depois eu troco Mas olha que da hora que ele tá fazendo Deixa eu perguntar pra ele Sonic? Ele tá convidando alguém ali Pensando na vida Você foi listado como operador Ah, sim, sim Deixa eu ver se ele responde Isso aqui é um Sonic Pra mim parece um Sonic, mano É um pé gigante aqui Ele tá terminando a pixel art Vamos subir um pouquinho aqui Não, soldado do Halo É azul Deixa eu perguntar É azul Azul Pensei que era Sonic Sonic Assista os seus vídeos Valeu Eu só não vou ajudar ele Porque eu não sei como que é essa skin aqui Por que eu coloquei esconder? Não, apareceu, pô Aí Eu poderia até fazer uma pixel art aqui do lado, né cara? Vamos fazer uma pixel art Vamos lá Espera um pouco Tá Deixa eu tentar fazer Vou fazer uma pixel art do lado aqui também, mano Deixa eu ver Será que é da hora de fazer pixel art com a caixa de shulker, né? Porque é um novo bloco, né? A última vez que eu fiz pixel art foi na Na versão muito anterior Foi no Minecraft E nem foi aqui Eu vou pegar esses blocos aqui que eu acho mais legal Eu vou fazer Fazer um robô gigante Não é marrom, cinza e branco Aí, fazer assim Deixa eu perguntar pra ele Eu vou construir, tá? Eu não posso mandar um negocinho Porque o meu teclado é americano e não aparece Ah, ele mandou mexer, mexer com a cabeça e tá suave Tá, vamos lá Vou fazer um robôzão aqui Primeira construção que eu tô fazendo na sériezinha aqui, galera Vamos lá Deixa eu fazer aqui Pá Ó que bonitinho Aqui atrás nós sobe Sobe mais duas pra cá Né? Como se fosse a perninha Caramba, eu nunca fiz pixel art na MCPE, mano Primeira vez Deixa eu tentar fazer aqui Não Não me faça pegar no olho de você, absinto Não faço errado Deixa eu ver Aqui Eu subi mais um Subi mais um Ou vai sair uma galinha Ou vai sair um robô Eu só não sei fazer pixel art Então Na verdade antes eu fazia, galera Eu fazia muita pixel art Deixa eu ver aqui Aqui vai uma Uma Deixa eu ver Aí pra frente Pra frente, pra frente Pro lado, pro lado, pro lado Aqui 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 Pá Pum Pá Aí Agora deu certo Porque vai colocar um aqui Outra aqui E esse aqui vai subir Aê Rapaz do céu Vou fazer uma galinha, mano Se eu consigo fazer uma galinha Vamos tentar Porque essa parte aqui eu vou fazer Pra trás, né? Aqui Deixa eu ver se tá certo Tá, não, tá certo Aqui Esse aqui vai ser o popô do frango Aqui Vamos subir um pouquinho aqui Pá Padrãozinho Igual eu coloco mais dois aqui Coloco um aqui Outra aqui Aqui Esse aqui vai ser como se fosse o rabicó do bicho O popôzinho Aqui, ó Aqui, aqui Aqui, aqui Só que esses dois aqui eu tiro Né? Porque esse aqui vai ser o popô Né? Tá certinho já E tá complementando a perna do meu franguinho ali Vamos ver se eu consigo fazer agora aqui Faz dois pra frente Mais dois E aqui fecha Aí coloco um aqui Um aqui Ele até desistiu de fazer o robozinho que tá fazendo ali Né? Do Halo Deixa eu ver E um aqui Aí, pronto Ó, mano Tá ficando bonito Tá ficando bonito, rapaz Tá virando uma galinha isso aqui Deixa eu fazer isso aqui Aqui Padrãozinho aqui Ó, aqui E aqui do lado Né? E um lá Deixa eu subir aqui Não, agora tem mais esses dois pra cá ainda Aê Agora sim, mano Eu pensei que eu nem ia gravar hoje, galera Essa série Porque eu tava tentando entrar no mundo da galera Só que ficava carregando Tipo uns Adults, tá ligado? No último, na verdade Carregou 24 MB de Adults E não entrou Eu achei muito estranho Eu falei, ah, de manhã eu tento fazer isso Mas do nada Tava me vendo um vídeo aqui no YouTube E entrou No mundo do cara Falei, ah, demorou então Vamos lá zoarar um pouquinho Nesse survival da vida Na verdade, esse aqui seria mais criativo, né? Pelo cima Não, essa parte de trás tem que tirar isso aqui Esse popozinho aqui Tem que ficar tipo uma Um bumbum de frango, né? Tem que ser assim Agora aqui Eu vou subir Né? Eu vou subir dois Como se fosse pescoço O que você tá fazendo? Galinha Gigante Aqui Aí, tá vendo? Como eu falei pra vocês, ó O Fox me convidou Se ele convidar uma vez Eu consigo entrar no mundo dele de boa, mano É só não ter aquele Flod maledito Que dá de boa Olha lá, o copo Só porque eu falei Vamos tentar acabar isso aqui Olha lá, ele viu que eu tô online, ó Agora sai mandando Daqui a pouco eu vejo ali Deixa eu ver aqui Vamos subir aqui Aqui Ó Tá quase uma cara Eu vou fazer a boca aqui da galinha Aqui a boca E aqui Aqui a boca Essa parte de trás aqui vai ser tipo os olhos, né? Aqui vai ser os olhos Então eu dou uma fechada aqui E dou uma fechada aqui, ó Aí Agora eu faço Usar ainda O dente aqui Não Não está certo aqui mesmo Porque isso aqui é branco, né? Isso aqui é branco Deixa eu ver como que tá aqui Não, isso aqui não é branco, não É isso aqui, ó Aqui é branco E aqui é branco Porque eu posso fazer assim E deixar o dente dele bem mais Pra frente, né? Uma galinha muito louca aqui Psicodélica Eu coloco E se eu colocar aqui, mano? Vai ficar da hora Aqui Aqui Ficou meio torto esse negócio aqui Dois Três Quatro Não, isso aqui não tem, não Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aí Dá pra entender que é o dente do bicho, né? Ou se eu colocar só três ali Fica mais de boa Vamos colocar aqui, ó Aqui, ó Aqui 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 Aí o outro coloca aqui Aqui E aqui Tá meio que aparecendo Um dente de algum bicho, né? Deixa eu terminar aqui Essa parte aqui vai ser o olho Não Aqui vai ser o olho Vou deixar um olho de dois aqui Pra ficar mais legalzinho Padrãozinho Fechou Opa, peraí Aqui tem que fechar assim Aí Ó, mano Ficou da hora até Olha que da hora, galera Uma galinha gigante Caramba Ficou top Aí faço umas asas aqui pra trás, ó Junto aqui, ó Umas asas do frango aqui Calma aí que eu já respondo Deixa eu terminar aqui as asas do frango Pra cá Pra cá Aqui Aqui, né? Tira E não é tira Tira isso aqui Tira isso aqui Ó, rapaz Ai, caramba Ai, caramba Ficou legal, mano Galera Esse aqui foi só o primeiro episódio Aí consegui fazer uma galinha gigante E se vocês curtiram Não esquece daquele like Compartilha com o amigo Valeu aí JuniorGamer257 Por convidar Né Olha Ficou da hora, mano Eu curti Dá pra fazer até um penache aqui, ó Vamos terminar Fazer um penache aqui Deixa eu fazer aqui Aí, pronto Pronto Eita, mãe Torça a pôr aqui Tem que fazer dois, né? É que vai Aqui do lado Aqui, ó Aqui, ó Aí, pronto É uma galinha Meio Sei lá Mas ficou legal Olha Incrimentou as asinhas ainda E terminou, galera Olha que top Galera Valeu todo mundo aí Esse eu curti muito, mano É que ele tá fazendo É tipo o bico, né? O bico tem que ser em cima Faz o bico em cima Na parte branca Ah, entendi Não, mas é mais fácil fazer assim, ó Calma aí Que eu deixo terminar isso aqui Cadê o bloco? Aqui O bloco Aqui Aqui, ó Aí ele vai Ah, entendi Entendi Ele abriu inteiro Assim, galera É porque seria mais fácil Colocar aqui em cima Aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Faz assim, ó Aí Pelo menos apareceu Os dentinhos Da galinha ali, ó Aí, psicodélico Nossa Até fez até o papinho ali Caralho Ficou da hora, galera Esse foi o primeiro episódio, mano Foi meio rapidão Pra fazer Mas conseguimos fazer Uma galinha gigante Que eu achei Que ficou muito da hora, mano Caralho Valeu aí, Júnior Valeu, galera Valeu Obrigado.